Fala galera, bem vindos a mais esse vídeo da beginner fotografia, eu sou o Bruno E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma edição básica no Lightroom Pra deixar a sua imagem com mais vida, com uma outra cara Esse vídeo é pra iniciantes mesmo, você que está começando no Lightroom Não conhece muito, não sabe muito como mexer ou o que fazer no Lightroom Então esse vídeo pra você vai ser bem básico Pouquinha coisa nós vamos mexer, mas que vai mudar totalmente a cara da sua imagem Eu sempre fotografo em RAW, então a imagem sempre vem apagada Ela sempre vem sem contraste, sem nitidez, sem saturação É legal você mexer um pouquinho nele pra deixar esse arquivo com mais vida, essa imagem com mais vida É quase que obrigatório se você fotografa em RAW, você ter que fazer pelo menos um pouquinho de edição E é isso que nós vamos fazer aqui hoje Você não é obrigado a nada, mas é legal se você fotografa em RAW, você fazer um tipo de edição Então eu fiz essa imagem aqui, vou falar um pouquinho de como eu fiz ela e que equipamento eu usei Caso vocês queiram saber Então eu usei minha Canon T2i com a lente de 50mm, é 1.8 A configuração que eu usei foi o ISO 400 em 1.8 E o obturador 1 barra 640 Eu usei um flash na sombrinha, ao lado esquerdo da modelinho E é por isso que a luz ficou bem legal nela Flash na sombrinha, em TTL mesmo, com o High Speed 5 habilitado Vocês podem ver que eu usei em 1 barra 640 Então eu consegui abaixar um pouco a luz do fundo, pra não ficar muito claro E aí eu adicionei o flash na nossa modelo, ok? Em um próximo vídeo eu vou mostrar na prática como usar o High Speed 5 Então hoje nós vamos usar somente essa aba básico aqui, tá bom? Nós vamos sair daqui Depois é só adicionar um filtro radial também, pra dar um marzinho melhor na imagem Vou deletar aqui, que eu esqueci de deletar eles Então aqui é essa imagem original da câmera, tá bom? Então eu vou aumentar um pouquinho a exposição Vou 0.4 por enquanto Eu vou aumentar o contraste da imagem Eu gosto de imagens com bastante contraste Então eu vou colocar aqui 50 mais ou menos Você coloca a gosto, tá? Highlights eu vou baixar só um pouquinho Menos 11 Pra não deixar a pele dela aqui sem detalhes Sombras eu não vou mexer Nos brancos eu vou aumentar um pouquinho Sempre de olho na pele da modelo E no histogram, pra ver se não tem nada estourado Vocês podem ver que o histogram ele tá bem Ele tá mais aqui pro lado esquerdo Então a imagem tá bem acinzentada ainda Mas já tem alguns, algumas highlights aqui Uns brancos, né? É isso Você tem que tomar cuidado na imagem No caso do jeito que já está aqui na tela Pra mim, é do jeito que estava na câmera Quando eu olhava na tela da câmera E quando eu transferi pro computador Estava bem mais apagado Porque a claridade da tela Da minha câmera estava bem alta Então dá uma diferença Você tem que ficar muito atento a isso E ficar de olho no histogram Sempre olhar o histogram da sua câmera Pra ver como realmente está a imagem Então aqui já mexi um pouco Você vê que o histogram ainda tá pro lado esquerdo E no caso dessa imagem ele vai ficar Porque temos mais partes escuras aqui na imagem, né? Esse fundo aqui ele é todo escuro A roupa dela tem a cor escura, o cabelo Então a maior parte do histogram vai ser Aqui vai ficar do lado esquerdo mesmo Em um próximo vídeo eu vou falar também do histogram Como interpretar o histogram Ok, vamos lá Aumentei um pouquinho os brancos Agora eu vou baixar um pouquinho os pretos Aumentando os brancos e baixando os pretos Aumenta o contraste da imagem Eu vou mostrar o antes Só pra vocês verem a diferença Olha só como o arquivo RAW é apagado E o depois Antes e depois Já deu uma diferença imensa na imagem Já deixou ela com mais vida E agora eu vou aumentar o clarity Vou colocar aqui Em mais 30 Você tem que tomar cuidado Quando você usar o clarity Quando tiver pessoas Que pode deixar a pele da pessoa Bem estranha No caso dessa imagem em mim Ficou legal Vou colocar em mais 30 Eu acho que a temperatura da imagem Tá um pouquinho fria Eu vou aumentar aqui Então a temperatura está em 5200 Eu vou aumentar Pra 5,810 Deixar um pouquinho mais quente E eu vou Aí eu vim aqui em tinta E vou colocar mais pro lado do magenta Tá em mais 3 Vou colocar aqui em mais 10 Pra tirar o verde Um pouquinho do verde da imagem Bom Do painel básico É isso Você vê que nós mexemos poucas coisas E mudou totalmente A cara da imagem Olha só Como você valoriza muito mais sua imagem Eu sei que tem gente Que não gosta de mexer Que gosta de fotografar E do jeito que sai da câmera Tá ótimo Isso se você fotografa em JPEG Porque a câmera já tá aplicando Tudo isso que a gente fez Contraste, nitidez Não é porque ainda Mais contraste, saturação A câmera faz tudo isso por você Então eu prefiro fotografar em RAW E depois adicionar em pós-produção Que o resultado vai ficar muito melhor Do que se você deixar a câmera fazer isso Mas se você não tem tempo pra editar Ou não usa programa de edição Fotografa em JPEG Deixa a câmera fazer isso pra você Porque facilita a sua vida também Bom, então basicamente é isso Do painel básico Vou até fechar ele aqui Agora eu vou vir aqui No filtro radial Vamos só adicionar um Adicionar um foco de luz Aqui do lado direito E um da esquerda Então o sol tava vindo aqui Do lado direito Na verdade eu fotografei Um pouquinho tarde demais O sol já tava quase sumindo Um pouquinho antes Eu teria essa luz Alaranjada aqui no cabelo dela E ia ficar muito mais bonito Eu vou criar um filtro radial aqui Criar um ponto de luz Por enquanto qualquer configuração Que eu mexia Vai aplicar fora desse círculo Então você vem aqui Desce aqui embaixo E coloca inverter máscara Tudo que você alterar agora Aqui nessas configurações Vai alterar dentro desse círculo Então eu vou aumentar um pouquinho A exposição Vou criar um raio de luz ali Aumentar a temperatura aqui Mais ou menos igual aqui Do lado esquerdo E agora eu vou usar o D-Race aqui Baixar um pouquinho Não muito E aí você brinca com esses slides aqui Pra ver como fica Então eu só vou adicionar aqui Um foco de luz Como se fosse do sol É um foco de luz que você queria Olha só Se você quiser adicionar Mais partes da imagem Tá bom? Você pode Então eu vou colocar aqui Na direção do sol Vou clicar com o botão direito De cima E vou duplicar Dupliquei Você vê que deixou O efeito até mais forte Até mais legal Então vai de gosto Vou colocar um pouquinho Mais pra cima aqui Descer um pouquinho E agora eu vou criar mais um E vou colocar aqui Do lado esquerdo Só pra dar uma iluminadinha Aqui nesse lado Aumentar um pouquinho Mais aqui o D-Race Não muito E é isso Aí você brinca com esses slides Tá bom? Pra você deixar da maneira Que você quiser Então esse é o resultado final Ediçãozinha básica Pra você editar o arquivo RAW Antes E depois Antes E depois E É isso pra esse vídeo Edição básica Deu mais vida a imagem Melhorou muito Tá? Na minha opinião Melhorou muito Bom, então é isso por hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado Como sempre Continuem praticando Valeu! E aí E aí E aí E aí